Estamos de volta mais um dia! Se você tá aqui com nós hoje, você vai dar aquele like, vai fortalecer a gente na meta de um milhão, porque um milhão não é pra qualquer um, certo? Quantas vezes que você não brigou com a tua namorada, brigou com o teu namorado, e de repente você ligou arrependido. Tudo a ver com o vídeo de hoje, o MC que para um pouco de rimar, depois ele volta. Tem vários MCs assim, hoje a gente separou um pouco pra vocês aí. Se você gosta da gente aqui, do nosso trabalho, cola aqui porque tem vídeo todo dia, todo dia é vídeo, você tá vendo esse vídeo hoje, você pode ver o vídeo de ontem, tem vídeo de ontem, todo dia tem vídeo aqui, a firma não para. Então coloca o nóis, bora de vídeo, e desce o like antes de ver, porque senão depois você ganha uma rima que você não gostou, você não vai querer dar like. Obrigado, tamo junto! Eu deixo o teu dizer, você vai ficar frustrado, você vai assistir minha vitória aí debaixo. Essa é uma parada, vai te fuder, você não é rock dança, você não vai lá decidir. Eu falo na moral, eu aceito o seu sonho, eu tô olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrado, você é o arrombado, vai tomar a cabeça, só você que é babelado. Vai tomar o seu cu, vai pro puto do poço, ainda o sangue tá lindo e você tem o puto no bolso. Ó coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu alinhado? Você tá ligado? De você é alegria, pula também, só que uns inventam outros copia. Não, não, você foi o primeiro, sem maldade você é rima pro dinheiro. Não, não, não. Você tá fudido. Não valoriza o que faz, fica na cadeira. É um menino pro dinheiro, tá de brincadeira? Você acha que esse gatilão tá enchendo minha geladeira? Não vem porra, rapaz. É um menino pro dinheiro. Eu tenho dois filhos pra criar, tem dois filhos pra criar, então vai na missão. Você enche geladeira, eu encho o coração. Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo o ar frio com fome, garanto que eu morro só. Você não vai morrer porque eu não sei o Johnny MC. Se eu existir, você vai continuar a ti Porque você sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir Bota o medo do que parte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas tem quem? Aqui é o campo da rua É o jogo da televisão É o jogo da televisão É o jogo da televisão Eu sou acabado Hoje você vai voltar pra casa em pedaço Tudo bem, anima o pai Distribui pra cada um Pra eles fazerem freestyle Seu cabaço Seu cabaço Arranca a fada Eu vim arrancar teu braço Toma o speed no cara 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 Hoje eu sinto a casa Toma o speed no cara Toma a ponte lá e no cônio Toma o speed no cara Eu sou rap Isso eu já porrei Sabe que eu não me viro em mim Sério mesmo, você já tá até bagunçado Eu fiquei pensando como você vai ganhar improvisado Porque você tá capando Que vai ser amassado Juro, me reporra Você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado Então está tranquilo, não vai apanhar o favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai parar lá em Niterói Mas lá em Niterói eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui eu tô atento Olha quem me fala que eu tô amassado Johnny, cara pra dentro Vou parar em Niterói, não pivete Eu vou lá na batalha com o cut ao kit Não kit peque Se eu fingir que eu tô no beat Eu tô batendo o Johnny de SP até Nikit Minha cara nem foi jogar bola Se eu for um engan, não é competente Tive que rir, vou dar um soco E pagar o tratamento do seu dente Aê Ô seu estrobo, enquanto eu fazia Dima na boca, já nasceu o outro É verdade, meu mano, que eu nunca apanho Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez Tinha um no céu da boca Agora vai ter seis Agora vai ter seis A ideia é louca Experimenta esse bagulho que você gosta na boca Meu mano, calma não e louqueza Eu quero vender pro joltário Até essas duas cabeças Além de dente de boca Essa que é improvisada É o que tem na boca Você que coloca das paradas Tá ligado Dentro da sua casa Você foi amassado Palmas Você vai perder Acha que nós não tem flow Então agora vai ver Você vai vendo que é só um detalhe Essa é a diferença O tri do flow e o tri da punchline Ele não faz nada Confia, clima do zopo Que ainda não tem levada Mas aê Hoje cê vai ser bom de coração Sem Dudu e o Jai e o JP Cheio de opção Ele já fala que fala Está faltando tudo aqui nessa levada Falou um trio que tem muito flow Sobe de rima, eles não tem nada Aí, isso que é foda Tiago já chega rimando Você já tá ligado que agora no beat meu mano Já vai te levando Mano, percebeu que eu tô na onda Mostro pra você Vou mostrar Vai pra dona Mas não tem a punch Mano, eu tô na onda E lá no final termina Cheio de matona Você tá ligado meu mano Nessa levada do show Esse é o famoso trio Muita levada e pouco flow Posso errar rima meu mano Só que cê sabe que você só fala bosta Lembra daquela batalha de dupla Que eu teve que te carregar nas costas Muita, conta o dinheiro pro tiqueto Vocês vão perder pro único trio que é preto Mas eu vou te explicar no hematoma Cê tem punch Daí do Anderson Silva Eu tenho um Que tu arrota Pará de graça meu mano Sabe que eu sou franco Não adianta ser preto e se viste como branco Que se foda o paralho O pai tá em casa Vem que hoje eu manda bravo Aê Uma parada Por isso cê não tá na firma E tem verso diferente Mandaram a mesma rima O não tem flow Não tem levada E esse trio aqui Que é famoso por Nunca ganha nada Você falou que você carregou Já era verdade dupla Cê tá ligado Lembrando que agora eu rimo e não vai ter culpa Mas de ser carregado Eles já tão acostumado Quando eu faço improvisado Dudu, cê lembra Quem te carregou No trio na batalha do ano passado? Eu tô aqui e não é de mentirinha Você é o Teju que fala que ele é minha mochila Mas não me dá a vina Será que se aguentaria? Mano, você não falou nada Sabe que a Aline tá no Marf E agora eu improvisei Não entendi o que cê falou Na batalha passada Cê me chamou de cavalona Golfão do chão que eu te dei Aê Mano, aqui não tem a tia Sabe que a Aline tá no Marf E agora eu improvisei Não entendi o que cê falou Cê me chamou de cavalona Oh, 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 oh Assim, ó Assim, ó Cê falou que cê me deu um chá Caralho, liga o chá que cê me deu Tava picado e cheio de clário Oh, 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 oh Tô ficando louca Vou te entendendo O bagulho a fita é pouca Não é por nada não, tá ligado Arruma treta Você é até bonitinha Só que eu prefiro as pretas Oh, 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 oh Eu tô bem Nesse proceder Então presta atenção É como isso que eu escolhi você É É verdadeira Me dê a perante a rua Então se posiciona E segue na fé Que pra mim cê já tá faltando com a postura de mulher Eu não tô faltando com a postura de uma mulher Até porque eu mantenho meu proceder Eu não falto com a postura Eu falo o que eu quiser Eu falo aqui na sua frente O que que vai acontecer? Sem conta Fala o que quiser É isso mesmo Só que a gente resolve isso aqui desenvolvendo O que vai acontecer, parceira? Que loucura Eu tô aqui pra sair na mão Tô aqui pra acrescentar cultura Só tenho vontade cê tá ligado só não mexe comigo Teste no teste comigo Dá um prato cê vai ver que eu mastigo Sem maldade não dá pra acompanhar Vou fazer volta de ré Porque eu tô pronto já pra avançar Se agarrar é quanto mané Eu sou malandro demais vou charar Então é melhor cê não testar minha fé Que hoje eu nasci foi pronto pra matar Outra humané trouxe sua garra Dá um prato vai ver o que eu mastigo Você vai mastigar sua própria marra A gente vai ter parada Cê tá ligado parceiro que você é pentelho Existe dois barretos e os dois é bom Porque eu rimo dentro de uma sala de espelho Vou mastigar minha própria mala Vou mastigar minha sala e minha rua Vou mastigar com os filhos e vomitar Mesmo assim vai ser bem mais do que a sua Assim cê consegue entender Ou eu vou ter que tá desenhando Pra me poder desenhar de você Pode vomitar quando eu faço meu protesto Você vai vomitar e vai comer Vai ser você, eu já não vivo de resto Essa morada, cê toma um pau Você que vai comer o resto Pra o barreto é o prato principal Dá sua mão, cê tá ligado Que eu sou sujeito homem, eu não vivo de resto Minha rima é um protesto Mas eu também sinto fome Cê tá ligado que eu te mato Com certeza eu não uso três lindas Até porque eu não vivo de resto Mas sou criado na ponta da risca Eu sou criado na vista do ponto Eu sou criado no ponto de vista E eu matar os racistas tá pronto Só porque eu era fiote Que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sofria Que mentira tem perna porque eu sei Que lá tem cabelo longo eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você Guarda bigode e de perna curta Só que cê sabe esse story Esse cara é muito louco mano Eu falo verdade que vocês incorroem Foi isso que você fez agora Tá ligado parceiro Que o braço te acaba Fez o mesmo ataque Que eu fiz só você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima Já que já fez isso com a lesa do nome Vamo pra nossa lista de salvos aqui Porque todo mundo tá sabendo Que os nossos vídeos aqui A gente faz com muito amor E o salve hoje diretamente É pro Matheus 31 e o Lorde Temor Pra finalizar o salve é tranquilo e sem problema Pro cara que acompanha o canal Danilo de Itarema Muito obrigado aí quebrada Quem tá falando é TH do Rimas Elaborada Satisfação até o próximo vídeo